Virando Ipiranga as margens placidas De um povo heróico, brado, retumbante E o sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o melhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És bela, és forte, impávido colosso Se teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil És tu Brasil, ó pátria amada Dos filhos estes Só tu és mãe gentil Pátria amada Pátria amada